A gente volta a falar com o Iago Almeida, porque restos mortais do ator Lafayette Galvão serão trazidos para Pouso Alegre, Iago. Lafayette Galvão morreu no Rio de Janeiro em 2019 e os restos mortais dele serão trazidos para Pouso Alegre nesta semana para serem transferidos para o cemitério municipal aqui da cidade. O anúncio foi feito pela prefeitura nesta quarta-feira. O ator nasceu na cidade em Pouso Alegre no dia 12 de julho de 1931 e morreu no dia 7 de junho de 2019 aos 87 anos. De acordo com a família, este era o seu último desejo, que o seu corpo, seus restos mortais ficassem em sua cidade natal. Por isso, na próxima sexta-feira, às quatro horas da tarde, a família, junto com amigos e também a prefeitura irão prestar uma homenagem ao artista aqui no cemitério de Pouso Alegre. Além de ator, Galvão ainda era dramaturgo, adaptador, letrista, diretor, autor de televisão e romancista. Ele teria completado 90 anos neste dia 12 de julho, caso estivesse vivo. Lafayette iniciou as artes ainda em Pouso Alegre, mas mudou ainda jovem para o Rio de Janeiro, onde participou de várias obras aí na televisão, no cinema e também no teatro. Na TV Manchete, ele participou de Dona Beija e a história de Ana Raio e Zé Trovão. E na TV Globo, fez A Viagem, Terra Nostra e A Casa das Sete Mulheres, além de Malhação, em 2009, um dos seus últimos papéis na televisão. Marcos. Valeu, Iago. Obrigado pelas informações. Aqui em Pouso Alegre, o grupo de teatro experimental do diretor Lúcio Marques sempre fez a mostra de teatro Lafayette Galvão, trazendo artes, outros grupos de outras cidades brasileiras, do Espírito Santo, São Paulo, para participar da mostra de teatro Lafayette Galvão, levando o nome quando Lafayette Galvão ainda estava vivo. E provavelmente essa mostra deve ter novas edições nos próximos anos. Lúcio, abraço para vocês aí que sempre fizeram essa homenagem com o Lafayette ainda em vida.